Estamos em dias de consumo maior de peixe, por força da Páscoa. A procura pelo produto aumenta um pouco por todo o país, já que a maioria, em função das normas cristãs, se abstém de comer carne. Este ano acontece exatamente o contrário. A oferta de peixe é até maior, mas os clientes são poucos, segundo os vendedores. Na base está o facto de os preços terem aumentado bastante. Durante a Semana Santa, muitas pessoas fazem jejum parcial ou não comem carne vermelha como parte da tradição religiosa. Além disso, para os cristãos, o peixe é considerado um símbolo de milagre e fé, o que faz aumentar a procura por este alimento nas feiras, peixarias e mercados. Normalmente, na Semana Santa, a gente fica mesmo inibido de consumir qualquer alimentação que contém sangue. Me alimento mais nessa fase de ervas e peixe. Excluo sempre a carne. Procurei a semana passada, fui à praia, comprei uma porção de peixe e tenho em casa. E tendo a ser mais caro. Apesar do aumento da procura pelo peixe, algumas vendedeiras afirmam que a Páscoa do passado não se compara à atual, em volume de venda principalmente, já que a escassez do produto no país prejudica os negócios. O peixe está difícil, está muito caro. Você compra, às vezes, a caixa é 32, vem vender, vai só sair 30, em vez de só ganhar 2 mil, 1.000. Os clientes compram, mas assim a discutir, porque o preço está muito caro. Porque antigamente o peixe era, assim, 5 peixes e 2, mas agora 3 peixes e 2, 4 peixes e 2. Tem sempre tendência a dizer que o peixe não vai chegar. Nós estamos procurando muito peixe, como no passado, no passado ano tinha mais concorrência, mas agora, não sei se é porque o peixe está mais caro, que aí os meus financeiros também temos. Os clientes vêm aqui, mas não é assim, não tem muita concorrência. Fomos ditantes no passado, no passado o peixe, nessa época o peixe tinha muita, muita saída. Mas já agora, quem não tem possibilidade de comprar 4 peixes, 3 peixes, a 2 mil com anzas, prefiro comprar mesmo ossinho, outra coisa que dá para comer, coxa, porque o peixe mesmo não dá nada fácil. Ainda mais que a lambula também está difícil, a marionga então que ajudava as pessoas aqui também está mesmo já difícil. Minha irmã, foi um caso muito grave. Dona Feliciana Polaco afirma que come de tudo um pouco durante essa época e que o mais importante é aplicar os ensinamentos de Cristo. Eu sei que há igrejas que têm uma certa restrição alimentar, né? Comem menos carne, comem mais peixe, mais legumes. Dizer que eu, particularmente, não temos, a nível da nossa igreja, essa restrição alimentar. Lembrarmos este dia, sobretudo, não pela alimentação, mas por aquilo que é o significado da verdadeira, da Páscoa, na verdade. Porque é assim que Cristo nos ensinou, né? Amarmos uns aos outros como nos amamos a nós mesmos. Amarmos uns aos outros é o mais importante, na minha opinião. Devemos sempre cultivar o sentimento do amor, da solidariedade ao próximo. A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, que neste ano começou no dia 14 de fevereiro e termina amanhã. A sexta-feira santa representa o dia da morte de Cristo e a Páscoa, data da sua ressurreição, acontece no domingo. A sexta-feira santa representa o dia da morte de Cristo.